E aí, Clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com Death's Door, jogo de ação e aventura para PC e consoles. A gente pretende hoje continuar a nossa gameplay e derrotar o Rei Sapo. Vamos lá? No último episódio a gente fez as ruínas altas e também a masmorra de cogumelos, assim como pegamos a bomba e mais um poder para o nosso corvinho. E a gente vai voltar para a masmorra de cogumelos, agora a gente pode até resgatar esse cara aqui. Passarinho salvou Brutus! Brutus sempre grato a passarinho. É isso. Brutus depois vira um vendedor, se eu não me engano. Vamos indo por aqui. O caminho é por aqui. Os cogumelos recarregam o negócio. E aí, gente, essa passagem bloqueada. Com o poder obtido, é mais fácil. Ah, o curvo canalha não desiste fácil, não é? Sabe, em outro lugar eu seria um sapinho numa lagoa enorme, mas aqui eu estou no topo da cadeia alimentar. A minha refração favorita são aquelas almas perdidas deliciosas. Você vai ter um trabalhão pela frente e se vai dormir. Os súditos vão dar um jeito nisso. Depois vamos ter torta de corvo para o jantar. E pavê para a Sobrenesa. Nossa, chefe, faz um pavê fantástico. E a gente faz assim. Nossa, fica esperto. Muito bem. Fortaleza inundada. Provavelmente está no nosso título aí. Ou pelo menos na thumb, gente, que eu vou ter usado aí. Fortaleza inundada. A gente está com uma grande quantidade de sementes. A gente não está plantando todas. Mas eu acho que nessa parte a gente vai plantar bastante, porque é bem enjoado, viu? É bem enjoado. A música desse jogo é bonitinha. Lembra um pouco os jogos do Zelda antigo. É bastante agradável. Vamos trocar para o ar, porque demora menos tempo para carregar. Vocês vão ver que a gente vai só meio que ruxar. A gente está com a intenção aí de fazer o mais rápido possível. Não sei se isso é um corta-caminho. Tomara que sim. Tem daqueles arqueiros terríveis que atiram um milhão de flechas. Eu falei que a gente está ruxando, mas eu meio que saí do caminho. Tem daqueles arqueiros terríveis que atiram para carregar. Tem daqueles arqueiros que atiram para carregar. A gente vai sair um pouquinho aí do nosso intenção de fazer rapidamente. E vamos voltar para o nosso caminho anterior. A gente estava por aqui quando perdeu o foco. Essa aqui não é uma parte muito difícil. É uma parte bem divertida de se explorar. Tem uma quest no late game aqui muito legal. E a gente vai ver mais uma estátua aí do sapo. A gente tem algo aí relacionado àquela alavanca ali. Beleza. Você sabe que ele marca a metade desta parte chamada. Olha lá, grava-se. Olha inundada. Eu acho um pouco difícil manter em pé nesta área. Será que está para refletir a flecha? Não. Sabe o que eu não vi aqui? Uma porta. Então eu vi chave de porta. Ali, olha. Que bom. Parabéns que a gente precisava para salvar. Um invasor, ele está invadindo. Vai se arrepender com essa violação flagrante. Acabou para você, passarinho. Você vai ser esmagado. O sapo está um pouco diferente das estátuas, né? Você é persistente mesmo, Corvo Canária? Gostou da minha armadura? Era um número abaixo do meu. Mas eu dei um jeitinho. Acredito que encontrei jogada por aí e um cadáver por perto. Você é só mais um exaltado indulgente atravessando, atravancando o progresso. Essa é uma ordem natural das coisas. Os fortes sobreviventes. Cai dentro, Danico. Ah, é isso aí. Cai dentro. Espero não acabar amassado por aquela bunda verde. O que faremos? A gente vai entrar e voltar na área do Corvo só para recuperar HP. O Fortaleza inundado. Descarregando aqui nos cogumens o nosso poder. A música muda completamente. E aqui, desse portão para frente, tem muitas áreas de inimigos que devem ser feitas. Não dá para ir deixando os inimigos para trás. A gente vai ter que brigar com eles. Então vamos tentar puxar uns por vez. Pesadíssimo esse inimigo. Ele está em nove vezes. E aqui a gente começa a encontrar uns vazinhos para plantar semente. E a gente vai plantar em tudo. Porque é complicado. Olha isso. Um único inimigo que tirou dois HP, nossa. Vamos lá. Vou comer a flor que eu acabei de plantar. Porque... A gente se complicou muito rápido. A gente se complicou muito rápido. Vou usar o fogo. Eu acho bom o fogo. Ele vara. Você pode ter dois inimigos de uma só vez. Eu tenho dois inimigos de uma só vez. Vocês podem ver que tem muitos, muitos inimigos. Eles vão aparecendo. Vamos com calma, eles vão aparecendo. Vamos tentar Eu acho que eu vou com o Blico Porque eu meio que Afasto muito o mouse do centro da tela E aí isso Deixou realmente difícil Deixou um pouco mais difícil Podia ter um vasinho por aqui né Aí a gente abre um atalho Porque ele sabe que essa parte é meio complicada E você vai precisar refazer ela Existe uma grande chance Nossa Algum custo a gente conseguiu Se eu não me engano aqui é complicado Vamos carregar com cogumelhos Impressão que dá que você está dando voltas E na verdade é isso mesmo Nossa Tomado Não foi tão traumático a segunda vez Esse artigo aqui é o péssimo Três flechas Só que eu queria um vasinho Só que eu queria um vasinho É interessante É interessante quando eles fizeram uma área tão Se for ver pequena É uma área pequena Mas mesmo assim Rende pra caramba Eu acho que é obrigatório ir por ali Muito boa A magia De fogo E aí 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 Olha a gente tem uma plantinha aqui pra plantar Uma sementinha Ó Por isso que é bom guardar as sementinhas O que é isso? Agora a gente abriu o quarta caminho aqui definitivo E agora? Pra onde? Ah, pra cá Não, não era pra cá Olha o tanto que a gente se complicou Ainda bem que tem uma flor ali Longe pra caramba, longe pra caramba Não, não é? Preciso de cogumens Vamos lá, vamos lá Acho que dá, hein? Acho que dá Mais ou menos, né? Não é o ideal, mas... Foi melhor que nada Essa parte aqui não existia antes Nossa Por favor Vamos ver Esse detalhe imenso monstro A gente abriu alguma coisa Nossa, era o que a gente precisava Pra não ter que refazer tudo, né? Agora eu acho que isso aqui É uma parte que tem que fazer por completo Não tem lugar pra sementir, né? Eles sabem que fizeram a parte complicada Esse jogo não é tão punitivo. Rapaz, pegou o bumerangue e correu! Feito! Uma área enjoadíssima! Vamos plantar mais uma sementinha? Ele tem 5, encontramos algumas aí. A música acabou, então talvez tenha acabado. É possível que sim, é possível que sim. Exatamente. Feita essa parte, meia camaria, meia uma briga danada. Já salva e vamos confrontar o sapo com fogo. É uma batalha boa, viu? Uma batalha boa. Corvo canalha! Pelo visto meus guerreiros não conseguiram dar um jeito em você, então eu mesmo vou ter que fazer isso. Depois que acabar com você, vou usar suas penas para polir minha armadura e deixar abriando. Vou ser o cara mais bonitão sobre as trevas da porta. Muito bem. Hora de esmagar. Rei do pantalha. Guardião da fortaleza inundada. Senhor do seu reino, governante de tudo ao seu alcance, defensor do povo real, cinco juramentos, primeiro de seu nome e segundo. Já estava certo. Aí o sapinho a gente está enfrentando ele uma segunda vez. Primeira fase dele é simples, só tem que remover a armadura dele. A cada vinda ele pula uma vez a mais antes de desferir o golpe. Só tem que arrancar o cortado. As cordinhas. Já foi a primeira fase? A primeira fase é bem simples. Agora um pouco mais enjoado. Vamos ter que acertar as mãos dele. E aí quando ele ficar de bosta é necessário acertar o machado para repor as plataformas. E aí quando ele fica na parte de baixo. Aqui ele puxa. Quando ele fica na parte de cima ele cospe. Nossa, cai muito agora. Vamos repor. Aqui dá para acertar ele uma vez. Acho que a gente está indo bem. E aí ele puxa a gente para fora. Aqui dá para lá. Vamos ver aqui no cantinho. Vamos ver pelas beiradas. Vamos ver pelas beiradas. Vamos ver pelas beiradas. Vamos evitar aí. Vamos evitar aí. O conflito. Tem pouquíssimo HP. Já foi. Derrotamos o sapo. Pegamos a segunda grande alma. Foi uma segunda tentativa e a gente meio que bobeou na primeira. Esquecemos do padrão dele. Estamos aqui reunidos hoje em lembrança ao rei sapo, um lideral docioso destemido que foi perseguido pelo seu desejo simples de colocar toda a floresta sob seu domínio. É, às vezes sob seu traseiro. Seu reino acabou e o pântano sentirá sua falta. Vamos fazer silêncio e homenagem a ele. Prestem suas últimas homenagens. O tempo dele neste mundo acabou. Aqui é uma homenagem para ele. Muito bem. O nosso objetivo do vídeo de hoje acabou. Era só isso mesmo. Aqui tem um item. Uma ponta de flecha gigante. Não ia querer que me acertasse com um negócio desse tamanho. A gente pegou porque já estamos aqui. Já estava com a ideia de fazer um vídeo depois. Só pegando os itens. Mas você acha que eu não vou fazer não. Agora... Derrotado o sapo. O que a gente vai fazer? A gente tem que colocar ela para o cemitério e entregar a alma para o corpo. E aí ele vai dar o direcionamento aí para a gente. Cemitério perdido. É o Arboreia dos Espíritos? Não, é o cemitério perdido. Eu vou verificar na ponta... ... lá em cima. Vou verificar no lado direito superior. Aqui não tem nada. para o menininho que nos ajuda a velar as grandes almas foi demais para o norte um pouquinho mais para o sul e isso aqui nosso contratante esse cara conversar outra vitória surpreendente estou impressionado pela sua coragem e vigor jovem vou até repetir estou preso aqui há muito tempo e consegui muito pouco comparado a você você deu esperança para este corvo velho pela primeira vez em muitos e muitos anos mais uma alma gigante poderemos abrir a porta da morte sugiro que vá para o oeste no topo da montanha você vai encontrar uma fera antiga de incontáveis anos e é isso aí é o que a gente vai encontrar aí no próximo vídeo a gente vai encerrar por aqui com o nosso corvinho olhando para a gente gostou dos nossos vídeos? deixa o like, se inscreva no canal ganhe nossos vídeos a gente joga jogos de Metroidvania e aglomerações deixa um comentário para a gente a gente sempre vai estar lendo e respondendo e ajudando vocês na gameplay de vocês e fica assim até o próximo vídeo viva amizade